E uma nova perícia da polícia científica deve ser feita na empresa Agromonte, em Rio Preto. O foco deles é chegar na rede elétrica do estabelecimento para descobrir o que teria causado o incêndio na última sexta-feira. Depois de mais de 60 horas do início das chamas, ainda era possível ver fumaça no local. O corpo de bombeiros foi hoje novamente na empresa agropecuária porque novos focos começaram a aparecer. O incêndio foi no começo da noite de sexta-feira. As chamas eram tão altas que dava para ver de longe. Várias equipes do corpo de bombeiros foram acionadas. Mais de 40 homens e 450 mil litros de água foram usados para apagar o fogo, que permaneceu por mais de 15 horas. O resultado da perícia para saber o que causou o incêndio deve ficar pronto dentro de 30 dias.